Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Pra você que acabou de cair aqui nesse vídeo Já manda o like, já compartilha nos seus amigos E é o seguinte, hoje é o dia de entrega Entrega de mais um filhote Pastor Belga Malinoá Dessa vez a gente vai entregar Em João Pessoa novamente A gente veio pra João Pessoa Há dois dias atrás Entregada na casa do padre Puan Ramos Dessa vez a gente vai entregar essa cadela Lembra dessa cadela? Quem lembrou dessa cadela? Lembra daquele vídeo, aquela que está se destacando Alinhado é ela A gente vai entregar essa máquina Pra o nosso cliente Carlos Dado em João Pessoa Vamos que vamos, vamos que vamos Já estou aqui na garagem Vamos embora Beleza rapaziada A gente já está aqui na divisa de estados Pernambuco Paraíba E queria falar um pouquinho Dessa cadela Vou estar nesse vídeo e falar um pouquinho dessa cadela Gente, essa cadela Eu ia ficar com essa cadela Eu queria ficar com essa cadela Queria ficar com essa cadela Porque era desde o início Ela tem se destacado na alinhada Quem acompanha nossos vídeos aqui no canal Tem um vídeo que se chama assim É... Avaliando Os filhotes de Pastor Belga Se não me engano o título do vídeo é esse Vou botar aqui no cantinho A foto da capa do vídeo Gente Essa cadela Observe esse vídeo Essa cadela dando show lá na alinhada Se destacando no meio dos irmãos dela Essa cadela morde demais Essa cadela Ela faz a liderança da alinhada E a gente está passando ela Gostaria muito de ficar com essa cadela E ter ficado com ela lá no meu canil Mas Felizmente É... Eu não tenho Mais espaço para botar mais um Filhote não É... Mais um cão de porta grande não Entendeu? A gente está passando para o nosso colega Carlos Lá de nosso cliente Carlos Lá de João Pessoa E aí Pelo que eu conversei com ele É... Ele me mostrou que vai É... Que ela vai estar em duas mãos Ele me mostrou Em pouco tempo de conversa Que essa cadela Ela caiu em boas mãos E ela vai viver muito bem lá Com o nosso amigo Carlos E isso Vamos que vamos Logo, logo estou chegando Já estou já Em terras paraibanas Vai entregar o filhote Isso pode Já estou aqui com meu amigo Carlos Aí está certo Com a cachorrinha dele Linda Nervosa essa cachorra Viu Carlos Essa cachorra nervosa Eu vou fazer uma ediçãozinha no vídeo Vou mostrar o vídeo Que desde o início Eu estou acompanhando essa cadela Que ia ficar comigo E resolvi passar para você Porque eu sei que com você Ela vai estar em boas mãos Olha que danadinho Olha que danadinho Não largo o pano Véi Olha que caranguejozinho Véi E aí É um menino ou uma menina Vamos ver aqui O que é isso aqui Véi Rapaz Está doendo isso aqui É uma menina E não larga não Fica aí Agarrado Uma menina Que cadela é essa E vai estar bem O lugar para ela treinar Vai ter Porque é onde eu moro Vou dar um zoomzinho aqui Olha o Mali Eita Vai estar bom Quando ela estiver grande Vai ser o lazer dela aqui Beleza Vamos acompanhar ela Vamos acompanhar ela Eu tenho interesse Em acompanhar ela Até a fase adulta Primeiro para evitar Gastos desnecessários Por exemplo Rafael Como é que Ela está com isso Está com aquilo A gente dá Umas orientações Também de adestramento Em relação a saúde animal Entendeu E eu quero acompanhar Mesmo sabendo já Do resultado dessa moça Porque eu já tenho Já alguns cães adultos Irmãos dela Mas mesmo assim Eu quero Quero acompanhar Essa pretinha aqui Eu ia ficar com ela Como vai ser o nome dela mesmo? Charlotte Charlotte Bonito Não gostei Não vem da toa Essa minha cabeça Deixa eu te falar Eu costumo botar Nome de Malinoada De cachorro É nome de De jogo de videogame É verdade É verdade É verdade Eu tenho aqueles vídeos Aqui de nomes chinês Eu vou procurar lá Nos joga E sempre A gente acha Um nomezinho legal Olha essa aqui Quando eu vi a foto dela Todinho Você viu que eu tinha Mandei um print dela? Foi Porque já tinha entrado A foto dela Foi verdade Quando ele viu Ele fez Não olha Eu quero essa cadela Você tem E essa aqui É a única Ele fez Ainda tem essa cadela Eu fiz Caramba Tem Tem Vou vender Eu passei ela Por conta que Felizmente eu não tenho mais espaço Espaço a gente tem lá Mas eu não quero fazer tumulto De cães de porta em média Na minha casa Por isso que Passei pra ela Ela enjoou um pouquinho Na viagem Que essa raça É um pouquinho De enjoar na viagem Mas Tá tudo certinho Beleza Carlão? Valeu Obrigadão Valeu Vamos acompanhar Tchau